...da Imateca com Lila Barros. O Teu Corpo Moreno O Teu Corpo Moreno Vai abrindo caminhos Acelera o meu peito Reacredito no sonho que vemos E seguimos dançando A nossa uma mão em tudo o mundo Parece que o mundo foi feito pra nós E sou quem nos toca Agora só me aperta Me prendi em duas pedras Me prendi em força Me manda então Perfeitando um beijo Me abraça a minha perna Me prendi em duas pedras Me prendi em força Me manda então Perfeitando um beijo Me prendi em força Me prendi em força A CIDADE NO BRASIL